Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar a unha decorada de xadrez e de bolinha. Vamos lá? De esmalte lilás. Em seguida, com o esmalte branco, faço três linhas na vertical. Algumas linhas na horizontal. Mas é importante que essas linhas fiquem bastante separadas, elas não podem ficar muito juntas. Na unha do anelar, faço algumas bolinhas brancas, sempre deixando num padrão intercalado. Agora, com o esmalte rosa, faço mais outras linhas, completando o xadrez. Na vertical, na horizontal, do mesmo modo da branca. Novamente, na unha do anelar, vou completar o desenho das bolinhas, intercalando entre as bolinhas brancas. Limpe os cantinhos. E este é o resultado final. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal. E sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber no seu YouTube. E é isso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho